Cinco Bichinhos Lá no monte queriam brincar Bebê disse ps, ps, ps E quatro bichinhos vão voltar Mimi, Toto, Kiki e Zezé Quatro bichinhos foram passear Lá no monte queriam brincar Bebê disse ps, ps, ps E três bichinhos voltaram de lá Toto, Kiki e Zezé Três bichinhos foram passear Lá no monte queriam brincar Bebê disse ps, ps, ps E dois bichinhos vão voltar Kiki e Zezé Dois bichinhos foram passear Lá no monte queriam brincar Bebê disse ps, 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 ps Mas só um bichinho voltou de lá Zezé Um bichinho foi passear Lá no monte queria brincar Bebê disse ps, 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 ps Mas nenhum bichinho voltou de lá Hum, onde será que eles estão? Bebê então foi passear Lá no monte queria brincar Ela disse ps, 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 ps E os cinco bichinhos voltaram de lá Ei, encontrei vocês Já é hora de ir pra casa Cinco bichinhos foram passear Lá no monte queriam brincar Bebé disse ps, ps, ps E todos os bichinhos voltaram de lá Uma formiguinha vai marchando Pam, pam, pam Dois formiguinhas vão marchando Pam, pam, pam Três formiguinhas vão marchando E a pequenina fica brincando Segue seu caminho Pam, pam, pam Pra escapar da chuva Pam, pam, pam Quatro formiguinhas vão marchando Pam, pam, pam Cinco formiguinhas vão marchando Pam, pam, pam Seis formiguinhas vão marchando E a pequenina fica brincando Segue seu caminho Pam, pam, pam Pra escapar da chuva Pam, pam, pam Sete formiguinhas vão marchando Sete formiguinhas vão marchando Pam, pam, pam Oito formiguinhas vão marchando Pam, pam, pam Nove formiguinhas vão marchando E a pequenina fica brincando Segue seu caminho Pam, pam, pam Pular, marchar Pam, pam, pam Dez formiguinhas vão marchando Pam, pam, pam Dez formiguinhas vão marchando Pam, pam, pam Dez formiguinhas vão marchando E a pequenina diz Vamos chegando Mas voltam a marchar A caminho Pra casa Pela chuva Pam, pam, pam Pam, pam Um, dois, três E começo o dia Estico meus pezinhos E acorto meus bracinhos Um, dois, três A música outra vez Eu já posso ouvir Acho que você também Se é que sai o sol Danço com a flor E se for chover Com várias chuvas eu vou Eu quero dançar Dançar, dançar, dançar Dançar me deixa bem contente Eu quero dançar Dançar, dançar, dançar Com toda a minha energia Em cada movimento Um, dois, três O fui a voar Algo cruza as pernas É a arte de girar Um, dois, três Um dia eu dancei De um lado para o outro Com sapatos de palé Se é que sai o sol Danço com a flor E se for chover Com várias chuvas eu vou Eu quero dançar Dançar, dançar, dançar Dançar me deixa bem contente Eu quero dançar Dançar, dançar, dançar Com toda a minha energia Em cada movimento Um, dois, três Venha desfrutar A música nos move E nos leva a outro lugar Um, dois, três Que sorte encontrei A todos meus amigos E esta dança Que sonhei Eu quero dançar Dançar, dançar, dançar Pulam, pulam, pulam Na piscina de bolinhas Todos os bichinhos Eu também quero Pulam, pulam, pulam Na piscina de bolinhas Todos os bichinhos Eu também quero Vamos pra baixo Vamos pra cima Salta, salta, salta Dentro da piscina Quando pulo alto Posso até voar Mas não se assustem Que logo vou voltar Pulam, pulam, pulam Na piscina de bolinhas Todos os bichinhos Eu também quero Pulam, pulam, pulam Na piscina de bolinhas Todos os bichinhos Eu também quero Pulam, pulam, pulam Pulam, pulam Todos os bichinhos Todos os bichinhos Eu também quero Tenham cuidado Para não bater Abram os olhinhos Para não doer Quando pulo alto Posso até voar Mas não se assustem Que logo vou voltar Pulam, pulam, pulam Na piscina de bolinhas Todos os bichinhos Eu também quero Eu também quero Pulam, pulam, pulam Na piscina de bolinhas Todos os bichinhos Eu também quero Eu também quero Eu também quero Todos os bichinhos No fosque Depois do ponto sol De dois em dois Eles vão se formar Para dançar Rock and roll A mosca e a barata O zangão e a formiga Até o mosquito danado Também entraram na fila A borboleta e o grilo E uma aranha muito bondosa Com uma abelha que ouve Um caracol que chora Ele dança devagarinho Sua casinha é pesada Traga uma dona caracol Pra continuar Essa festa Todos os bichinhos No fosque Depois do ponto sol De dois em dois Eles vão se formar Para dançar Rock and roll A mosca e a barata O zangão e a formiga Até o mosquito danado Também entraram na fila A borboleta e o grilo E uma aranha muito bondosa Com uma abelha que ouve Um caracol que chora Ele dança devagarinho Sua casinha é pesada Traga uma dona caracol Pra continuar essa festa Todos os bichinhos no fosque Depois do ponto sol De dois em dois Eles vão se formar Pra dançar Rock and roll Olhem quem já chegou Tocando o trombone Ele é o mosquito Seta e essa é sua canção Olhem quem já chegou Tocando o trombone Ele é o mosquito Seta e essa é sua canção Olha ele aí Inquieto ele é Chamando a atenção de todos Esse mosquito Zezé, ele é sempre assim Insistente é, acabou de chegar Numa casquinha Zezé Olhem quem já chegou tocando trombone Ele é o mosquito Zezé e essa é sua canção Olhem quem já chegou tocando trombone Ele é o mosquito Zezé e essa é sua canção Olha ele aí, inquieto ele é Chamando a atenção de todos Esse mosquito Zezé, ele é sempre assim Gosta de voar E se ele fica zangado Corram todos, corram já! Olhem quem já chegou tocando trombone Ele é o mosquito Zezé e essa é sua canção Olhem quem já chegou tocando trombone Ele é o mosquito Zezé e essa é sua canção Olhem quem já chegou tocando trombone Ele é o mosquito Zezé e essa é sua canção Olhem quem já chegou tocando trombone Ele é o mosquito Zezé e essa é sua canção E essa é sua canção E essa é sua canção Eu sou um vagalume Peixinho de luz Turmo todo dia Mais que todo mundo Saio pelas noites Quando o sol se vai E minha barriguinha Brilha sem parar Quando estou voando Com minhas amiguinhas Sinto um vento fresco Entre as minhas amiguinhas Vejam Nós somos mil As planterninhas No jatim Vichinho de luz Com estrelinhas No céu azul Eu sou um vagalume Eu sou um vagalume Peixinho de luz Turmo todo dia Mais que todo mundo Saio pelas noites Quando o sol se vai E minha barriguinha Brilha sem parar Quando estou voando Com minhas amiguinhas Sinto um vento fresco Entre as minhas asinhas Vejam Nós somos mil As planterninhas No jatim Vichinho de luz Com estrelinhas No céu azul Vichinho de luz Com estrelinhas No céu azul Vichinho de luz 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 Os pichinhos não querem dormir Um bichinho joga a bola, joga a bola, joga a bola Um bichinho joga a bola e quer jogar até outro dia E outro assiste televisão, televisão, televisão E outro assiste televisão pra continuar até outro dia Os bichinhos não querem dormir, não querem dormir, não querem dormir Os bichinhos não querem dormir, querem brincar até outro dia Um está brincando de quebra-cabeça, de quebra-cabeça, de quebra-cabeça Um está brincando de quebra-cabeça e quer brincar até outro dia O outro agora quer desenhar, desenhar, desenhar O outro agora quer desenhar e desenhar até outro dia Os bichinhos não querem dormir, não querem dormir, não querem dormir Os bichinhos não querem dormir, querem brincar até outro dia Querem brincar até outro dia Querem brincar até outro dia O outro agora quer desenhar, 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 desenhar A cumbia chegou e vai tocar A cumbia chegou, vamos dançar As mãos pra cima A cumbia chegou, vamos dançar Bich, 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 bich мет, bich, bich, bichication A cumbia chegou, a cumbia chegou, vamos dançar E vamos pra baixo Nos baixando daqui pra lá E vamos pra cima Outra vez Vamos pular De um lado ao pro outro E quando eu venho, tô fazendo uma roda, vamos dançar Mão do seu marido, uma alegria Essa é a cúbia que vai tocar Biti, 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 biti A cúbia chegou e vai tocar Biti, 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 biti A cúbia chegou, vamos dançar Biti, 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 biti A cúbia chegou e vai tocar Biti, 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 biti A cúbia chegou, vamos dançar Biti, 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 biti Pulando, gritando Biti, 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 biti Pulando, gritando Biti, biti, biti Pulando, gritando Biti, biti, biti A cúbia chegou, vamos dançar Toto a Fumiga Quis subir bem alto No alto de uma árvore Alto até o sol Toto a Fumiga Quis subir bem alto No alto de uma árvore Mas caiu no chão A Fumiga é bem valente Como a aranha quer escalar Preocupados todos dizem Ai, Toto não vai dar Esse cara está muito solto Esse outro vai quebrar A Fumiga foi separada E até o chão foi parar Toto a Fumiga Quis subir bem alto No alto de uma árvore Alto até o sol Toto a Fumiga Quis subir bem alto No alto de uma árvore Mas caiu no chão A Fumiga estava prendendo E de novo foi escalar Quando algo não funciona Mas de novo vamos tentar Dessa vez ter bem cuidado Dessa vez se segurou Dessa vez a Fumiguinha Bem, 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 bem alto chegou Toto a Fumiga Quis subir bem alto No alto de uma árvore Alto até o sol Toto a Fumiga Quis subir bem alto No alto de uma árvore Dessa vez Não caiu Bem alto chegou Tem um amigo que se chama Coco Ele é um caracol pequeno Ele é um caracol pequeno e muito fofo Ele gosta de passear pelo jardim E descansar no jasmin Coco, coco é o caracol Suas antenas olham para o sol Coco, coco é o caracol Dança bem contente essa canção Sua casinha é num tronquinho Dorme sempre tão agasalhadinho E quando chove e a tempestade Ele acorda assustado Coco, coco é o caracol Suas antenas olham para o sol Coco, coco é o caracol Ele dança bem contente essa canção Quando a tempestade acabou Ele bem contente saiu para comer Olhas verdes e bem macias E compartilha com mim e sua amiga Coco, coco é o caracol Suas antenas olham para o sol Coco, coco é o caracol Ele dança bem contente essa canção Coco, coco é o caracol Suas antenas olham para o sol Coco, coco é o caracol Ele dança bem contente essa canção Ele dança bem contente essa canção Ele dança bem contente essa canção Carrilho Lolo Barrilho Lolo Brincone, geralboard Do ponto de material al Conversos No�� Novo Mas você não tá confondido a você Combat parado Grilhinho Lolo Um dia de tarea Brinca de roda e pula como um louco O Grilinho Lolo é muito brincalhão Gosta de contar piadas e ri de montão Sempre come pizza e passeia de triciclo Com todos seus amigos ele é divertido Grilinho Lolo, Grilinho Lolo Brinca de roda e pula como um louco Grilinho Lolo, Grilinho Lolo Brinca de roda e pula como um louco Cedo de manhã vai ver a Naná Que desce um casaco pra eles esquentar Quando é de tarde ele vai pra lagoa Sentado entre as flores observa a lua Grilinho Lolo, Grilinho Lolo Brinca de roda e pula como um louco Grilinho Lolo, Grilinho Lolo Brinca de roda e pula como um louco Grilinho Lolo, Grilinho Lolo Brinca de roda e pula como um louco Grilinho Lolo, Grilinho Lolo Brinca de roda e pula como um louco Grilinho Lolo, Grilinho Lolo Brinca de roda e pula como um louco Grilinho Lolo, Grilinho Lolo Brinca de roda e pula como um louco Grilinho Lolo, Grilinho Lolo Grilinho Lolo Brinca de roda e pula como um louco Grilinho Lolo, Grilinho Lolo Brinca de roda e pula como um louco 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 A mosca, a mosca Lá, lá, a mosca Não consegue esperar mais Lá, lá, a mosca Ainda é tão cedo E dormem os bichinhos Lá o impaciente quer Acordar todinho Pra brincar, ela espera Mas ninguém acorda Ela espia pela janela E nada mudou A mosca, a mosca Lá, lá, a mosca Não consegue esperar mais Lá, lá, a mosca A mosca, a mosca Lá, lá, a mosca Não consegue esperar mais Lá, lá, a mosca A mosca, a mosca Lá, lá, a mosca Não consegue esperar mais Lá, lá, a mosca A mosca, a mosca Lá, lá, a mosca Não consegue esperar mais Lá, lá, a mosca Vamos nos divertir Nos divertir, nos divertir Vamos nos divertir Vamos nos divertir e vamos aprender O que é que temos que fazer Para aprender, para aprender O que é que temos que fazer Vamos aprender O que é que temos que fazer Quando é hora de acordar O que é que temos que fazer Quando é hora de acordar Gente, temos que escovar Que escovar Que escovar Gente, temos que escovar Para que brilhem mais Lá, 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 sabe o que fazer Quando é hora de comer Lá, 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 sabe o que fazer Quando é hora de comer As mãos temos que lavar Muito bem, vamos lavar Com água e com sabão As mãos vamos lavar Vamos nos divertir Nos divertir, nos divertir Vamos nos divertir E vamos aprender O que é que temos que fazer Para aprender, para aprender O que é que temos que fazer Vamos aprender Todos sabem o que fazer Quando é hora de brincar Lolo sabe o que fazer Quando ele quer brincar Os brinquedos vão voar Até o sol vão chegar E depois de brincar Tudo irão arrumar E quem sabe o que fazer Se ela quer ir dormir E quem sabe o que fazer Se ela quer dormir Para a cama ela vai Está na hora de sonhar Para a cama ela vai É hora de sonhar Bichinhos, bichinhos Bichinhos vão dançar Bichinhos, bichinhos Bichinhos vão dançar Assim começa essa tensão Todos vão dançar Os bichinhos já estão prontos Vamos lá Todos vão ter que aprender Os passos vão fazer Todos juntos e unidos Vamos ver Uma fila vão formar E vão começar Preparados, prontos e já Os bichinhos vão dançar Os bichinhos vão dançar Um passinho pra frente Um passinho pra trás Os bichinhos vão dançar Os que podem voar Bichinhos, bichinhos, bichinhos Bichinhos vão dançar Bichinhos, bichinhos Bichinhos vão dançar E continua a danção Com esse rock'n'roll Os bichinhos se divertem de montão Batem palmas no compasso Não param de dançar No céu e na terra Bichinhos vão descansar Os bichinhos vão carregar Para outra festa Onde possam dançar Uma fila vão formar E vão começar Preparados, prontos e já Os bichinhos vão dançar Um passinho pra frente Um passinho pra trás Os bichinhos vão dançar E os que podem voar Bichinhos, bichinhos Bichinhos vão dançar Lá, 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 lá Lá, 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 lá Pra onde vão, pra onde vão Os bichinhos de mão dada Aonde vão, pra onde vão Pra onde vão Os bichinhos de mão dada Aonde vão Quem sabe, quem sabe Se esperarmos um pouquinho Vamos descobrir Cantemos mais rápido E que os bichinhos corram mais Pra onde vão, pra onde vão Os bichinhos de mão dada Aonde vão, pra onde vão Pra onde vão Se esperarmos um pouquinho Vamos descobrir Cantemos mais lento E logo vão, pra onde vão E logo vão chegar Chegaram, chegaram os bichinhos Sabemos aonde vão Borboletinha está na cozinha Prepara doces Pra vizinha Coutinho de mel E de limão Borboletinha Cozinha então Muito bem! Borboletinha É cozinheira Com seu chapéu Lá na cabeça Vai por aqui Vai por lá Os ingredientes Estão prontos já Legal! Os convidados Já vão chegando Com muita fome E presentes Ao lado E sorri E convida Pudim É isso aí! Borboletinha Ajeitou a mesa E os seus amigos Deu uma surpresa Pudim de mel E de limão Borboletinha 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 Cozinha então Bem demais! Sei que sou pequeno Mas tudo o que eu fizer Pode me dar o amanhã Eu gosto do mar Da terra e do sol E não ganho Eu gosto de falar Que sua meta É o melhor E dele é que eu vou cuidar Vamos cuidar da terra Vamos viver melhor Vamos mudar o mundo Com uma canção Vamos cuidar da terra Vamos viver melhor Vamos mudar o mundo Com essa canção Sei que sou pequeno Mas tudo o que eu fizer Pode me dar o amanhã Eu gosto do mar Da terra e do sol E montanhas Gosto de escalar Que sua meta É o melhor E dele é que eu vou cuidar Vamos cuidar da terra Vamos viver melhor Vamos mudar o mundo Com uma canção Vamos cuidar da terra Vamos viver melhor Vamos mudar o mundo Com essa canção Vamos mudar o mundo Com essa canção Ela é Mimi A formiguinha Sempre contente Sempre tão bonita Ela é Mimi A formiguinha Quem nos convida Pra dançar Vamos dar um passo pra cá E outro passo pra lá Dê uma volta e sento no lugar Pela manhã Pela manhã Ela vai comprar Fruta fresca Para cozinhar Ela prepara Um lanche tão gostoso E faz um bolo Que não dá pra acreditar Vamos dar um passo pra cá E outro passo pra lá Deixando a cintura Deixando a cintura Deixando a cintura sem parar Vamos dar um passo pra cá E outro passo pra lá Dê uma volta e sento no lugar Ela convida todos seus amigos Para o lanche que ela preparou Tem chazinho e biscoitinhos E o bolo que ela fez com amor Vamos dar um passo pra cá E outro passo pra lá Deixando a cintura Deixando a cintura Deixando a cintura Deixando a cintura Vamos dar um passo pra cá E outro passo pra lá De uma volta e sento no lugar Vamos dar um passo pra cá E outro passo pra lá Deixando a cintura 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 Vamos dar um passo pra cá De outro passo pra lá Dou uma volta e sento no lugar Aranha está feliz Ela quer se divertir Para uma festa no jardim Com todos os seus amigos Que estão aborrestidos Agora eles vão rir Prepare uma surpresa Que eles vão gostar Que vão poder desfrutar Eles começam mexendo As patinhas ao compasso E não vão parar mais Com a teia da aranha Começam a pular E alguns começam a voar Com a teia da aranha Não param de brincar Que lindo é desfrutar Teia é a teia Teia da aranha Teia é a teia Vamos brincar Teia é a teia Teia da aranha Teia é a teia e brincar Aranha está contente Aranha está contente Com os amigos Ela está Mas a festa já vai terminar Cada um vai voltar Para o seu lar E tem cansado de ficar Com os amigos Foi muito divertido Mas agora eles vão dormir Mas agora eles vão dormir Logo irão repetir A festa no jardim Porque ela ficou tão feliz Com a teia da aranha Com a teia da aranha Começam a pular E alguns começam a voar Com a teia da aranha Não param de brincar Que lindo é desfrutar Teia é a teia Teia da aranha Teia é a teia Vamos brincar Teia é a teia Teia da aranha Teia é a teia e brincar Eu lanço um desafio Ninguém pode fazê-lo Eu lanço um desafio Ninguém pode fazê-lo Uma mão na minha cabeça E outra mão no meu joelho Dou um pulo para cima Um, dois, três Conseguiram? Sim! Como pode ser? Eu lanço outro desafio Ninguém pode fazê-lo Eu lanço outro desafio Ninguém pode fazê-lo Uma mão vai no chão E logo mexe os meus dedinhos E eu fico pequenino Um, dois, três Conseguiram? Sim! Mas como pode ser? Eu lanço outro desafio Ninguém pode fazê-lo Eu lanço outro desafio Ninguém pode fazê-lo Ninguém pode fazê-lo Uma mão no meu nariz Um, dois, três Um, dois, três Esse desafio não dá pra fazer Como pode ser? Pam, pam Tem bichinhos por aqui Tem bichinhos a colar Bichinhos brincando Bichinhos cantando Chegou a hora de dançar Levante uma mão Levante uma mão Levante a outra E palmas pra você Ninguém pode dormir Dance até cair A festa já vai começar Tem bichinhos por aqui Tem bichinhos a colar Bichinhos brincando Bichinhos cantando Chegou a hora de dançar Levante uma mão Levante uma mão Levante a outra E palmas pra você Ninguém pode dormir A música está aqui Vamos todos celebrar Tem bichinhos por aqui Tem bichinhos a colar Bichinhos brincando Bichinhos cantando Chegou a hora de dançar Chegou a hora de dançar Chegou a hora de dançar Vamos todos sair pra cantar Vamos todos dançar sem parar Vamos todos dizer num passo As palavras mágicas pra começar Vamos todos juntos dobrar E que a festa não acabe mais Vamos repetir uma vez mais As palavras mágicas pra começar As palavras mágicas pra começar O que Yuppie é Vamos todos começar a sonhar Que a festa não acabe nunca mais Pra ficarmos felizes vamos precisar Das palavras mágicas pra começar Das palavras mágicas pra começar Yuppie 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 Opa, minha tiranda, tiranda de cereja Agora vamos girando com as mãos na cabeça A tiranda enlouqueceu e não deixou de pular Se não paramos logo eu vou me cansar Roda minha tiranda, tiranda de pipoca Agora vamos girando com as mãos no ombro A tiranda enlouqueceu e não deixou de pular Se não paramos logo eu vou me cansar Roda minha tiranda, tiranda de aveitona Agora vamos girando com as mãos na cintura A tiranda enlouqueceu e não deixou de pular Se não paramos logo eu vou me cansar Roda minha tiranda, tiranda de morango Agora vamos girando com as mãos no joelho A tiranda enlouqueceu e não deixou de pular Se não paramos logo eu vou me cansar Roda minha tiranda, tiranda de marmelo Agora vamos girando com as mãos no ombro A tiranda enlouqueceu e não deixou de pular Quando eu caio no chão poderei descansar Tem um amigo que se chama Coco Ele é um caracol pequeno e muito fofo Ele gosta de passear pelo jardim e descansar no jasmin Coco, coco é o caracol Suas lanternas olham para o sol Coco, coco é o caracol Dança bem contente essa canção Sua casinha é um tronco Dorme sempre tão agasalhadinho E quando chove e a tempestade Ele acorda assustado Coco, coco é o caracol Suas antenas olham para o sol Coco, coco é o caracol Coco, coco é o caracol Ele dança bem contente essa canção Quando a tempestade acabou Ele bem contente saiu para comer Olhas verdes e bem macias E compartilha com mim e sua amiga Coco, coco é o caracol Suas antenas olham para o sol Coco, coco é o caracol Ele dança bem contente essa canção Coco, coco é o caracol Suas antenas olham para o sol Coco, coco é o caracol Ele dança bem contente essa canção Ele dança bem, contente esta canção Ele dança bem, contente esta canção Ela vivia com coleta A mais bela, ela é uma boneca Sempre cuida dos amigos Voando e dançando sem parar Oi, pique, oi, pique, como vai? Vamos juntos cantar e dançar Sacutando os pecinhos, para cima e para baixo E dando três pulinhos para trás Sempre brinca de esconde, esconde Com sua amiga e minha formiga E com a formiga momo Uma partida de ping-pong Oi, pique, oi, pique, como vai? Vamos juntos cantar e dançar Sacutando os pecinhos, para cima e para baixo E dando três pulinhos para trás Ela é pique, a boboleta A mais bela, ela é uma boneca Sempre cuida dos amigos Sempre cuida dos amigos Voando e dançando sem parar Oi, pique, oi, pique, como vai? Vamos juntos cantar e dançar Sacutando os pecinhos, para cima e para baixo E dando três pulinhos para trás Sempre brinca de esconde, esconde Com sua amiga e minha formiga E com a formiga momo Uma partida de ping-pong Oi, pique, oi, pique, como vai? Vamos juntos cantar e dançar Sacutando os pecinhos, para cima e para baixo E dando três pulinhos para trás Oi, pique, oi, pique, como vai? Vamos juntos cantar e dançar Sacutando os pecinhos, para cima e para baixo E dando três pulinhos para trás Avelhinha bebê gosta de tudo ao mar Enquanto ela canta Cada coisa em seu lugar Avelhinha bebê gosta de tudo ao mar Enquanto ela canta Cada coisa em seu lugar Cada coisa em seu lugar Cada coisa em seu lugar Avelhinha bebê gosta muito de cantar Enquanto vai arrumando Cada coisa em seu lugar Cada coisa em seu lugar Avelhinha bebê gosta muito de cantar Enquanto vai arrumando Cada coisa em seu lugar 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 Ela gosta muito de cantar 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 E se vai aqui e por lá Nananá, pequena aranha Desce, desce todo dia Nananá, pequena aranha E ela vai dançar Se ela sobe numa árvore O tango vai dançar Se ela sobe numa flor Vai dançar o rock and roll Se caminha pela grama Ela desce, teia verde Se caminha pelas folhas Vai descer a teia rosa Nananá, pequena aranha Desce, desce todo dia Nananá, pequena aranha E ela vai dançar É paciente e detalhista Desce sempre em sua casa Quando chove suas teias Brilha igual que purpurina Quando sai o arco-íris E os raios de sol Vão secando suas teias Ela é só cheias de cor Nananá, pequena aranha Desce, desce todo dia Nananá, pequena aranha E ela vai dançar Se ela sobe numa árvore O tango vai dançar Se ela sobe numa flor Vai dançar o rock and roll Se caminha pela grama Ela desce, teia verde Se caminha pelas folhas Vai descer a teia rosa Nananá, pequena aranha Desce, desce todo dia Nananá, pequena aranha E ela vai dançar É paciente e detalhista Desce sempre em sua casa Quando chove suas teias Brilha igual que purpurina Quando sai o arco-íris E os raios de sol Vão secando suas teias Elas são cheias de cor Nananá, pequena aranha Desce, desce todo dia Nananá, pequena aranha E ela vai dançar Nananá, pequena aranha Desce, desce todo dia Nananá, pequena aranha E ela vai dançar Nananá, pequena aranha Desce, desce todo dia Nananá, pequena aranha E ela vai dançar Cri, 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 Canta e dança muito feliz O Grilo Lolo é dançarino Canta e dança muito feliz Cri 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 Lolo vai cantar Cri 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 Lolo vai dançar O Grilo Lolo gosta de atuar Que batam palmas sem parar O Grilo Lolo gosta de atuar Que batam palmas sem parar Cri 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 Lolo vai cantar Cri 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 Lolo vai dançar E ele errou na canção Ele sente vergonha, não fica assim não E ele errou na canção Ele sente vergonha, não fica assim não Cri 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 Lolo vai cantar Cri, 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 Lolo vai dançar O grilo Lolo saiu a passear E na lagoa ele foi nadar O grilo Lolo saiu a passear E na lagoa ele foi nadar Cri, 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 Lolo vai dançar Cri, 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 Lolo vai dançar Lá na lagoa ele nadou, e com o mosquito ele se encontrou Lá na lagoa ele nadou, e com o mosquito ele se encontrou Cri 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 cri, Lolo vai cantar Cri 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 cri, Lolo vai dançar Cri 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 cri, Lolo vai cantar Cri 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 cri, Lolo vai cantar Era outro dia de sol, e toda a formiga percebeu Cadê o peixe e o fogo, alguém viu ele o que aconteceu Será que ele está ainda dormindo, será que ele foi nadar E se ele for dar um passeio, talvez ele foi desenhar Lá na aranha o encontrou, mas o fogo fingindo está Envergonhado ele diz que não, mas ele não pode nos enganar O bicho fofo aprendeu a dançar, mas se esconde e não quer nos mostrar O bicho fofo aprendeu a dançar, mas se esconde e não quer nos mostrar A anelinha não acredita, disse que isso não pode ser Vamos ver onde ele saia, mas quando chegamos cadê, cadê Naná aranha o encontrou, mas o fogo fingindo está Envergonhado ele diz que não, mas ele não pode nos enganar O bicho fofo aprendeu a dançar, mas se esconde e não quer nos mostrar O bicho fofo aprendeu a dançar, mas se esconde e não quer nos mostrar E agora sim, ele vai nos mostrar O bicho fofo aprendeu a dançar, mas se esconde e não quer nos mostrar Como bem nublado, os bichinhos madrugavam sim Minha formiga era a primeira Tento que a pele se exercitou Naná aranha está descendo Bem bonita ela se arrumou Todos desfrutando desse dia Todos menos uma O que foi? A joaninha Kiki não quer acordar Quer seguir sonhando pela lua caminhar A joaninha Kiki não quer acordar Quer seguir sonhando pela lua caminhar Naná 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 A alzelinha bebê está zangada Ela gosta muito de trabalhar Naná 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 Faz um barulho com o sino Naná 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 Pra acordar Kiki, mas não vai rolar A joaninha Kiki não quer acordar Quer seguir sonhando pela lua caminhar A joaninha Kiki não quer acordar Quer seguir sonhando pela lua caminhar A joaninha Kiki não quer acordar Quer seguir sonhando pela lua caminhar Oh, aah Oh, aah A joaninha Kiki não quer acordar Bebe, a velhinha espirrou Bebe, a velhinha espirrou Estava muito frio e ela não se acasalhou Bebe, a velhinha espirrou Lala, a mosca está com tosse Lala, a mosca está com tosse Estava muito frio e ela não se acasalhou Lala, a mosca está com tosse Treme, que treme o caracol Treme, que treme o caracol Estava muito frio e ela não se acasalhou Treme, que treme o caracol O inverno frio já chegou E os bichinhos temos que nos acasalhar Com muita roupa pra nos esquentar E preparar-nos para brincar Bebe, a velhinha espirrou Bebe, a velhinha espirrou Bebe, a velhinha espirrou Bebe, a velhinha espirrou Lala, a mosca já espirrou Lala, a mosca já espirrou Caiu o cachecão que vai lhe dar muito calor Lala, a mosca já espirrou O caracol já espirrou O caracol já espirrou Caiu o chateuzinho que vai lhe dar calor O caracol já espirrou O inverno frio já chegou E os bichinhos temos que nos acasalhar Com muita roupa pra nos esquentar E preparar-nos para brincar O caracol já espirrou E o casco já espirrou O caracol já espirrou E a velhinha espirrou E a velhinha espirrou Legenda Adriana Zanotto